Então vamos lá, né? Vamos fazer as três do... Ô, Juninho, prazerão de você aqui, maestro bruto! E vai, e vai, e vai, você vai enlouquecer com a potência do papai E vai, e vai, e vai, e vai, você vai enlouquecer com a potência do papai Eu vou te chamecar, você vai ficar louca, você vai ficar doidinha, vai querer beijo na boca Eu vou te chamecar, você vai pedir mais, você vai enlouquecer com a potência do papai E vai, e vai, e vai, e vai, você vai enlouquecer com a potência do papai E vai, e vai, vai, e vai, você vai enlouquecer com a potência do papai